Música Música Todo mundo agora vai dizer Música 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 Vem comigo, olha pra mim Música Vamos seguindo de maustradas Juntos sempre unidos Pra Marte visitar Morte é vermelho A terra é azul A lua é amarela Música Música É só o espaço lá em todas essas cores que Tão bem noção, vamos juntos e dançar Vamos, vamos, chuchu, 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 chuchu Todo mundo quer viver o que você vai Vem comigo, vamos dançar Muitas pessoas querem dançar Vamos, vamos, chuchu, 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 chuchu Então, galera, se você chegou até aqui Se inscreva no canal, a meta de inscritos que eu quero chegar é até 90 inscritos Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, tá? Eu já os aviso que não vai ter mais vídeo, muito vídeo de Pokémon Vai ter sim, mas não com muita frequência Igual eu tô tendo, porque tá tendo mais Jokai Watch Porque tô tendo menos polêmica E eu queria dar um aviso pra vocês também Eu levei um strike, tá? Eu levei um strike Eu espero que vocês tenham chegado até aqui Porque aqui, ó Eu levei um strike Por causa do filme de Jokai Watch que eu enviei Eu só espero 19 de setembro Não, não, vou esperar 18 de dezembro Desculpa Coisa, vou esperar só em dezembro, tá? E vocês viram o encerramento E esse é um aviso que eu tenho que dar pra vocês E se você chegou até aqui Se inscreva no canal Isso aqui é uma medalha do Zap, tá? Depois eu vou mostrar com mais detalhes E falou!